A pandemia do novo coronavírus vem mudando a rotina de pequenas cidades do interior do Estado. Depois do número de casos crescerem na capital, agora pequenas cidades vêm criando fórmulas para conter o avanço da doença. Em Dom Pedro, o prefeito editou o decreto endurecendo as medidas restritivas e instalou bloqueios nas entradas da cidade. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, são três os casos confirmados da Covid-19. Em Santo Antônio dos Lopes, a prefeitura realizou a desinfecção das ruas do centro e suspendeu as atividades da termoelétrica. A cidade também tem três casos confirmados do novo coronavírus. Em Barra do Corda, já são quatro os casos confirmados. O município foi outro que realizou a desinfecção das ruas e endureceu as medidas restritivas. O comércio voltou a fechar as portas e as entradas e saídas da cidade agora são controladas. Já em Presidente Dutra, a prefeitura decretou estado de calamidade pública, medida aprovada pela Câmara Municipal, através de sessão remota, realizada via internet. A cidade registrou até o dia 5 de maio cerca de 29 casos já confirmados do novo coronavírus. Deste 29, dois já estão recuperados. Entre eles, o vereador Lucena Lima, que estava na capital, Teresina, fazendo tratamento e agora já cumpre isolamento domiciliar. O caso que preocupa também vem da família Lucena, do ex-prefeito de Presidente Dutra, Lilomar Lucena, que está internado em Teresina, em estado grave, porém estável. Ele agora passa por uma série de exames para saber se está ou não com o novo coronavírus.